Os advogados usavam as próprias senhas para pesquisar processos que estavam parados há muito tempo no Tribunal de Justiça de Goiás. Com acesso ao sistema, os suspeitos criavam falsos alvarás e assinavam como se fossem juízes. Com suposta participação de alguém de um banco que recebia essas contas judiciais, trocavam essas informações e a partir disso fraudavam os alvarás de pagamento, permitindo com que certas pessoas relacionadas ao grupo criminoso recebessem, inclusive pessoas jurídicas fictícias, de fachada. Com base nesse alvará fraudulento falsificado, ele era protocolizado, protocolado, num segundo processo, para que ele ganhasse a chancela do sistema PROJUD, que é o sistema próprio do Tribunal de Justiça de Goiás. O gerente de um banco também foi preso, suspeito de facilitar esses pagamentos. Ao todo, 32 mandados de prisão foram cumpridos em Goiás, Tocantins, Bahia, Rio de Janeiro, Maranhão e Pará. Essa é a segunda fase da operação que começou em novembro de 2022, quando foram cumpridos 30 mandados de prisão, inclusive contra outros quatro advogados. Dessa vez, a investigação mirou integrantes da quadrilha responsáveis pela lavagem de dinheiro. Identificamos compras de diversos imóveis em nome de terceiros, veículos, pulverizações diversas de valores, a partir da análise da quebra bancária de cada um deles e diversas modalidades possíveis para a ocultação desses bens. Ainda segundo as investigações, a fraude foi descoberta pelo próprio Serviço de Inteligência do Tribunal de Justiça e o grupo teria conseguido sacar mais de 30 milhões de reais com os alvarás falsos.